Ir pra escola é o que? Enrolar pra acordar, depois vestir o uniforme ali de qualquer jeito, pular o café da manhã porque já tá atrasado, sair de casa, assistir a primeira aula ainda meio dormindo. Você lembrou bem aí do seu tempo, né? Mas tem um projeto que tá sendo discutido agora no Congresso que pode mudar essa rotina. Alguns dizem que pra melhor, outros falam que vai piorar. Oiê! Eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E hoje eu tô aqui pra falar de homeschooling, ou em bom português, educação domiciliar. É quando crianças ou adolescentes são educados fora da escola, pelos próprios pais ou por professores particulares. Esses termos estão aparecendo bastante aí nas notícias porque o projeto que regulamenta o homeschooling avançou no Congresso. Eu vou te explicar o que diz esse projeto, o que pode acontecer se ele for aprovado e, claro, como é que funciona o homeschooling. São os próprios pais que ensinam os filhos. As matérias são as mesmas da escola. Tem hora do recreio. Já já eu vou responder essas e outras perguntas sobre esse tema polêmico. Você vai entender por que tem tanta gente brigando aí sobre esse assunto, hein? Alguns defendem o homeschooling com unhas e dentes e outros são terminantemente contra. Mas antes, segue a gente aqui no canal do G1 pra entender tudo que é notícia e não ficar voando nos debates que interessam. Se gostar desse vídeo, compartilhe com os amigos e não esquece de deixar seu like. Bom, em 2019, mais de 11 mil famílias educavam crianças e jovens fora da escola aqui no Brasil. Isso segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Esse órgão estima que esse número ainda aumentou muito com a pandemia de covid. E isso apesar do ensino em casa não ser permitido aqui no país. Atualmente, os pais que não mandam os filhos pra escola podem ser intimados pelo Conselho Tutelar a fazer a matrícula. Se ainda assim eles não fizerem isso, podem responder na justiça por abandono intelectual e pagar uma multa diária. Esse é um tema que agrada muito o governo Bolsonaro, que quer que o homeschooling seja autorizado o quanto antes aqui no país. Daqui a pouco eu vou explicar quais são os argumentos de quem defende essa modalidade de ensino. Um projeto de lei pra regulamentar, ou seja, pra permitir e criar regras pro homeschooling aqui no Brasil, foi apresentado pelo governo lá em 2019 e aprovado pela Câmara dos Deputados em 18 de maio de 2022. Essa proposta ainda vai ser discutida no Senado e lá ela pode ser alterada. Ela ainda precisa ser aprovada pelos senadores antes de ir pra sanção do presidente. Por enquanto, do jeito que tá, o projeto diz que os pais que escolherem essa modalidade de ensino vão ter que trabalhar juntos com escolas tradicionais. Elas vão monitorar, ficar de olho ali nas atividades desses estudantes. Os pais vão ter que formalizar a matrícula e manter o cadastro dos filhos atualizado nessas escolas. As aulas vão poder ser em casa, mas os conteúdos ensinados vão ter que seguir a Base Nacional Comum Curricular. Esse é o documento que define o mínimo que todo aluno brasileiro tem que aprender na escola. Além disso, não é porque a aula vai ser em casa que não vai ter prova, né, gente? Esses alunos vão ter que ser acompanhados pela escola que os pais escolheram e vão ser avaliados, sim, pelo menos uma vez por ano. Além disso, a educação só vai poder ser feita em casa se pelo menos um dos pais ou responsáveis tiver ensino superior. Bom, pelo menos isso é o que tá agora na lei. Como eu disse, ela ainda pode sofrer alterações e caso essa proposta seja aprovada, se essas regras vão ser seguidas, aí é outra história, né? Mas você agora deve estar aí se perguntando... Mas como é que vai fazer pra entrar na faculdade? Bom, se o homeschooling for regulamentado, a pessoa educada em casa vai poder participar dos vestibulares como qualquer outro aluno. Atualmente, como essa modalidade não é permitida aqui no Brasil, os que são educados em casa, mesmo assim, têm que fazer a prova do Enseja, se quiserem emprestar vestibular. É tipo o antigo supletivo, uma prova pra quem não frequentou a escola de forma regular e quer o certificado do ensino fundamental ou do ensino médio. O homeschooling é hoje permitido em mais de 60 países. Nos Estados Unidos, em 1999, 1,7% dos alunos até 17 anos eram educados em casa, segundo o Centro Nacional de Estatísticas em Educação. Esse número cresceu ao longo dos anos e, em 2016, já eram 3,3% dos alunos. Ainda assim, uma minoria, né? Só que o Brasil tem uma realidade bem diferente. E aí muitos críticos do homeschooling dizem que a gente tem problemas mais urgentes na educação pra resolver. Por exemplo, o abandono escolar e a desigualdade no acesso à internet pelos estudantes. Além disso, tem muita gente preocupada que a falta de interação com os colegas da escola prejudique o desenvolvimento social desses jovens. E também que fique mais difícil de identificar casos de violência e de abuso, já que grande parte dessas situações são notadas pelos professores. Por outro lado, quem defende o homeschooling diz que os pais têm que ter direito de escolher como querem educar os filhos. Por ser uma bandeira do governo Bolsonaro, esse assunto ficou muito associado aqui no Brasil a grupos conservadores. E sim, existem pessoas que querem educar os filhos em casa por motivos religiosos, pra ensinar conceitos ligados à religião, ou até por motivos políticos. Alguns pais consideram que os colégios têm certas ideologias e querem evitar que os filhos entrem em contato com elas. Mas tem também uma infinidade de outros grupos que apoiam essa modalidade. Por exemplo, pais que viajam muito, que estão sempre em trânsito, que vivem em comunidades alternativas. É bom lembrar também, como eu falei lá no início, que já existem milhares de famílias adotando essa modalidade aqui no país, mesmo sem a regulamentação. Pra gente entender melhor qual é o perfil do aluno que estuda em casa hoje, eu conversei com a Maria Celí Vasconcelos. Ela é professora da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Há uma diversidade de razões que levam as famílias à opção pela educação inicial. Eu discordo de algumas opiniões que colocam que se trata apenas de famílias religiosas. As famílias religiosas são parte, sim, desse grupo que faz opção pela educação auxiliar, mas as pesquisas demonstram que há outras famílias influenciadas por praticantes que já faziam uso dessa modalidade, e outras que são desde famílias convívidas em comunidades alternativas até famílias de pais que vivem com uma alta rotatividade de moradias, que trabalham em funções que os obrigam a viajar constantemente e que optam pela modalidade de educação auxiliar para que possam estar mais próximos dos filhos e filhos. E você, o que você acha disso? Você ia gostar de ter aula em casa? Eu vou dizer que acho que eu ia sentir falta de fofocar na escola, viu? Deixa aí sua opinião que eu quero saber, esse assunto é bem importante, então compartilha esse vídeo com algum amigo que você acha que também precisa entender melhor sobre isso. E não esquece de clicar aí para se inscrever no canal do G1 e ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo. Beijo e até a próxima! Tchau!